O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação de civil pública contra a empresa Fleus Global Mineração, com operação nas proximidades da Serra do Curral. O Ministério Público pede a suspensão imediata das atividades minerárias, a nulidade do procedimento de licenciamento ambiental e o pagamento de indenização por danos ambientais e danos morais coletivos no valor de 30 milhões de reais. Bem, a mineradora atua numa área de 79 hectares, às margens do Rio das Velhas e próximo à Serra do Curral, no município de Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Desde que iniciou as atividades em 2018, o empreendimento, de acordo com o Ministério Público, registra diversas irregularidades ambientais a fim de obter autorizações rápidas e superficiais para a operação. Isso é o que explica o promotor de justiça, Carlos Eduardo Ferreira Pinto. No caso concreto, nossas investigações revelaram que a empresa, desde o seu início de instalação, buscou bular esse processo de licenciamento com subterfúgios, buscando flexibilização, buscando a implantação do que a gente chama de fato consumado. Ou seja, vamos instalar de maneira rápida, sem as licenças devidas, para que depois, quando se for analisar o licenciamento global, já não se analise os impactos de maneira efetiva e regular. De acordo com o Ministério Público, a conduta da mineradora gerou, ao longo dos anos, uma série de autuações por parte dos órgãos ambientais. A empresa já foi autuada por supressão de vegetação característica de mata atlântica, intervenção em áreas de preservação permanente, captação irregular de recursos hídricos, descumprimento de embargos administrativos, dentre outras atividades irregulares. Bem, a promotora de justiça de defesa do meio ambiente do município de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, Cláudia de Oliveira Ignez, afirmou que não há autorização legal para que o empreendimento funcione. O que a gente tem, de fato, é que não há uma licença ou qualquer autorização legal para que o empreendimento funcione. Se ele assim ou está funcionando, presume-se, por mais que a gente ainda precise de perícia para alcançar exatamente a extensão desses danos e risco para as pessoas, que uma coisa está ligada à outra, e de fato há, com certeza, risco e prejuízo para a comunidade, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, o que está em sinergia, uma coisa não se separa da outra, como não há fiscalização, não há autorização, não há condicionamento para que a gente saiba o limite que se pode usar dessa exploração, é fato que se desbordou.